A Anjeli tá me dando sono e tu nem começou a falar sobre o assunto que são soníferos naturais. Eu espero que eu não seja um sonífero natural pra ti. Não, não, tudo bem, não me entendam mal. É que eu estou dormindo muito bem, mas eu sei que não é a realidade da maior parte das pessoas. A gente vê cada vez mais o pessoal consumindo muito remédio pra dormir. Sim, verdade. Essa é a tendência, né? É o que eu mais ouço no consultório quando vou fazer a anamnese dos pacientes em termos de medicação. Bate assim, top 10 das galáxias é o uso de medicação pra dormir, né? E por que isso? Cada vez num mundo mais acelerado a gente tem uma exigência muito maior psíquica, né? Pra poder encarar todos os desafios do dia a dia. E muitas vezes o caminho mais curto é uma medicação pra capotar pra dormir. Mas será que a gente descansa num sono assim tão forçado? Pois é, e até porque as pessoas acabam recorrendo seguidamente a algo que é um medicamento, né? É um medicamento e é pra tratar um sintoma, não é pra curar um problema, né? Então, não que não seja necessário pra algumas pessoas, sim. Mas pra outras tantas talvez não seria se a gente fizesse pequenos rituais no dia a dia que não tem absolutamente nada a ver com uma medicação, mas são as conduções naturais do dia a dia. Então, pequenos rituais desde a hora que a gente acorda, desde as primeiras escolhas. Isso tudo vai trazer sim um sono de qualidade. Eu sei que tem gente que tem muitos problemas, a gente também tem, né? Não existe fantástico mundo de Bob que muitas vezes nos tira o sono. Mas isso tem que ser exceção. No dia a dia, o que a gente utiliza que eu chamo de soníferos naturais? São condutas naturais que a gente faz. É o ritual do sono, né? Ritual do sono a gente não faz só antes de dormir. A gente faz ao acordar. Olha! A gente começa... E já não dá sono de manhã acordando com o ritual do sonho? A gente começa preparando a nossa noite de sono. Como é que a gente faz isso? Existe uma liberação hormonal natural que é regida pelo ciclo circadiano. O que é isso? O que é o ciclo circadiano? O que é? O que é? Quando o sol está aí iluminando o mundo, ele precisa estar iluminando também o nosso corpo, a nossa vida. E quando ele vai caindo no início da noite, aliás, e nos conduzindo a um sono de qualidade, a gente também tem que ficar regido por esse ciclo, que é se preparar. Bom, chegou o entardecer, eu tenho que diminuir a minha frequência. Eu sei que tem gente que estuda de noite, eu também já tive essa fase. Que trabalha à noite, também já tive essa fase. Mas a gente precisa ir conduzindo isso da melhor maneira. Então, caiu o sol, começou a entardecer, o que eu tenho que fazer? Preparar a minha noite de sono, que é evitar luzes de celular diretamente, evitar a luz da TV diretamente nos olhos. Então, eu sempre recomendo aos pacientes, baixa a luz da casa. Não tenham luzes brancas dentro de casa. Vai nas luzes mais âmbars, mais amarelinhas. Faz um chazinho. Pensa como é que tu faria um bebê dormir. Quem é mãe sabe facilmente fazer isso. Só esquece de fazer pra si. O que a gente faz com o marido que não larga o celular até a hora que deita? Aliás, até a hora que dorme, porque dorme com o celular em cima. Celular e televisão direto, a luz direta no olho, faz muito mal. E também ele acaba inibindo uma secreção hormonal que nos leva a produzir melatonina, que é o hormônio da beleza, do bem-estar, da saúde e também da modulação do cortisol matinal. Então, isso faz muito mal, principalmente pra quem tá com o celular ali. Então, assim, joga uma toalha em cima do celular do marido, que é o jeito, né? TV no quarto. É muito ruim. Pois dizem que é melhor nem ter TV no quarto. Eu, por mim, só lia dentro do quarto e não tinha aquela luz confusa. Que é uma boa forma também de induzir esse sono, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, dentre eles esse ritual de preparação pra dormir. Óleos essenciais, óleos de lavanda no travesseiro, né? Tudo isso faz com que a gente tenha soníferos naturais, todos eles regidos pelo nosso psicológico, pela nossa vontade de fazer acontecer, como em tudo na vida. Gelli, pra finalizar, tem algo que a gente possa ingerir, como um chá de camomila, ou algum alimento que facilita também o sono? Tem, sim, chazinho de camomila, de erva doce, óleos essenciais. Tem óleos que podem ser utilizados no chá, que são poucos, mas são comestíveis. Então, pode dar uma gotinha lá no chá, pode colocar no travesseiro também. Então, tudo isso ajuda, né? E o querer fazer acontecer, né? É se preparar. Não é da noite pro dia, não tem botãozinho, né? Desligar, vou dormir. Mas, se a gente, com constância, fizer isso, como em tudo na vida, constância e repetição, a coisa vai fluir e vai acontecer. Não vai ficar o desafio. Quero ver se no mês que vem vocês vão estar, assim, dormindo melhor, com aquela pele descansada da beleza.